Fala aí galera do Portal Pózinho, eu sou o Paulo Ivelina na área Olha só, vou mostrar para vocês esse sítiozinho aqui Eu também estou comprando um aqui para nós fazermos o nosso mini sítio E eu estou animado porque, olha só, esse aqui é de um colega meu Vou mostrar para vocês aqui Olha só, o feijão que ele já está arrancando aqui E olha só o feijãozinho como que está aqui Olha que bonito Olha só as mandiocas E essa mandioca não tem nem um ano Segundo ele tem acho que sete meses E já está comendo já, já está dando para arrancar já Olha só, adubo aqui Esteco de boi Olha só, as cenouras, que bonito Está vendo, tem até umas cenourinhas ali já E aqui, olha o coentro, olha o tamanho dos pés de coentro Língua de sogra, isso aqui Ione, língua de sogra, você conhece? Olha só, couve, flor Já até arrancou alguns aqui Olha que alface bonita, está vendo? Olha esses tomates E segundo ele, a esposa dele já tirou 4 kg de tomates aqui ontem Olha só, feijãozinho, que bonito Deixa eu mostrar para vocês esse pé de tomate Olha só, o tanto Olha só Muito bonito mesmo Porque o nosso não tem nada ainda Está só Só seco Mas é isso aí Vou mostrar para vocês em seguida E aí